Lembrando, eu não jogo pés, tá? Eu sou horrível neste game, então por favor, sem julgar, tá? Se eu levar um 7x1 aqui, não vale julgar. Bom, uma coisa é certa, bonito o jogo tá, né? Bonita, bonito o jogo tá. Nossa, mas é bem pesado, mano. Não tem como, tá ligado? Mas é aquilo, não é um pesado ruim, tá ligado? É um pesado tipo... Olha o gol! Putz grila. Chuta, Neymar! Meu Deus! É um pesado tipo ok, tá ligado? Será que dá pra dizer isso de alguma forma? É bem parecido com o futebol de verdade, né, cara? O ritmo do jogo, né? Tabelinha envolvente. Botou muito na frente, botou muito na frente, Neymar. Caraca, tá passando por todo mundo! Vai fazer golaço! Golaço. Porra, mano, mas como assim, velho? Mudou a marcação, alguma coisa do tipo? Caraca, o cara passou por todo mundo, velho. Olha, ele vai apertando o X, olha lá. Olha o bot que dá. Ah, não tem mais a setinha, o bagulho, né? Não sei nem como é que troca o cobrador, então deixa. Olha, o cara mandou até o fake passe ali, mano. O cara sabe jogar essa porra. Vai, Neymar! Tá lá, moleque! Ah, não, foi o Gabriel Jesus! Eu achei que era o Neymar, mano. Isso é muito escroto, né, mano? O cara poder pular o seu gol, mano. Isso aí eles não tiraram ainda, né? Quem tem que pular o gol ou não sou eu, velho. Uhul! Mano, narração gringa é muito paia, né, velho? Narração gringa é muito paia, velho. Tabelinha envolvente. Ei, que dor, Jaime! Oi, Jaime! Oi, Jaime! Que dor demais! Aí é triste, hein? Beleza. Chega de chuva no bagulho, né? Duas de partida com chuva é triste, mano. Aí adiantou demais, querido. Aí adiantou demais! Ah, em cima do goleiro é triste, hein? Vamos, Pogba! Mandei ele tirar do goleiro, ele chutou em cima do goleiro, velho. Ó, em cima do goleiro. E ainda a bola. Toma! Toma! O chute do PES tá a mesma coisa ainda? Tá a mesma coisa, velho. Qualquer chute que você dá é dedão. A menos que o cara seja muito ruim, tá ligado? Qualquer jogador razoável que você chuta, ele dá dedão no goleiro. Boa antecipação. Ah, mas aí não vale. Aí não pode. Aí é bom. Nossa! A conexão tá lisa, lisíssima, velho. Lisíssima. Nas três partidas, a conexão tava bem de boa. E isso aí eu tô ligado que era um dos problemas do jogo, tá ligado? Boa. Tocou, passou. No meio. Tocou, passou. Linda. Passa. Boa, garoto. Cruzamento é gol. Meu Deus! Aí é roubado. Gol. Caraca, mano. Cruzamento nesse jogo é muito AP, velho. O cara não fez nada o jogo inteiro. Ele cruza as bolas e a zaga deixa passar, velho. Não vai vir a porra do mundo também, não. Que golaço, moleque! Não vai querer ver não, né? Mas eu dou o share, filhão. Você não quer ver o gol, mas eu dou o share, garoto. Não vai ver o gol. Revolve. Bolão, bolão, bolão. É agora. Toma! Toma! Toma, moleque! Tá pensando o quê, rapaz? Vamos, vamos, se a discípula. Boa, garoto! É disso que eu tô falando, moleque. Quero ver de novo o gol do Lacazette. Olha esse gol, moleque. Nossa! Nossa! Meu Deus! Toma, mulher! Distraída!